Olá pessoal, estamos aqui com mais um tutorial da série 10 línguas Alabis HB ou Anupin Então se inscrevendo, deixem o like Se não for inscrito, se inscreva, dê o sininho Para que o YouTube possa receber e mandar as suas recomendações para os seus celulares Vamos lá Primeiro, você não faça o lápis Primeiro você vai desenhando como se fosse o número 2 Botão S Depois outra bola Depois vai desenhando uma bola no meio como se fosse Um coração Formato de um coração Aqui as bordas Aqui você fecha Que seria Pedra Aqui tem um cubo Aqui você vai fazer uma letra E Que vai fechando o cubo Aqui tem um erradinho aqui, mas normal Você vai fechando Termina Aqui está um pequeno esbuço, mas como pode ser lápis mesmo, então a caneta. Aqui eu já estou fazendo a sombra diretamente. Aqui é o chamado sombra para poder fazer isso extremamente calmo. Aqui é o que seria a pedra. Aqui em outro vídeo eu vou ensinar como pintá-las. Essa caneta que eu comprei olha aqui. Aqui em 01. É boa, mas não é tão excelente como a anac infertadeira, mas podemos chegar lá. O vídeo demora muito pessoal. Tem que adiantar o vídeo, hein? Tchau. 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 Tchau.